Boa tarde, boa tarde, fininho de tarde aqui, ó, me dá uma olhadinha aqui, mais mãezinha aqui, ó, as plantas dela, né, e mostrar ela o serviço que eu tô fazendo aqui, né, depois de ir pro menino aqui, na semana passada, eu tava sem trabalhar, que eu tava encostando material lá na casa do seu auxílio, né, aí eu fui pro desenho, neguinho, pra vir pra cá, por centinho dela aqui, é um sonho do meu pai, né, que poucos sabem aí, que tão chegando agora no canal, né, muito obrigado por vocês que estão aí se inscrevendo no canal, deixando o like de vocês, compartilhando o vídeo, nos ajudando também, de alguma forma, né, é muito gratificante. pra mim, então eu vou mostrar pra vocês aqui, o que é que eu tô fazendo aqui, porque tinha, aqui não sei se vai dar certo, tem um som ligado lá do outro lado ali, aí pode ser que pegue aí o som, é... eu vou virar a câmera aqui pra mostrar pra vocês o serviço que eu tô fazendo aqui, tinha duas caixas d'água aqui, duas caixas de 2 mil litros d'água, então no caso 4 mil litros d'água, aí duas vezes na semana, eu vim aqui e aguava no balde, né, aí roubaram as caixas de água, né, a gente não pode julgar, né, que a gente não viu, a gente não sabe, eu sei que levaram as caixas de água, tá, se levaram que eu tava precisando mais que a gente, né, mas é assim mesmo, é a vida. aí eu vim aqui, fiz uma caixa de alvenaria, e vou olhar, eu vou mostrar pra vocês a instalação que eu fiz aqui, pra que as plantas não fiquem com sede, né, eu vou mostrar pra vocês aqui, aqui não tem poço, o menino fez um poço aqui vizinho aqui, mas não deu água, né, não deu água, e eu vou mostrar aqui a vocês a benfeitoria que eu tô fazendo aqui, nesse sonho que foi interrompido, né, no meio, mas Deus sabe de tudo, Deus sabe de tudo, Deus faz as coisas tudo certas, né, mas a gente teve essa perda aí, né, do meu pai, e eu tô preservando aqui, tô preservando devagarzinho, tô preservando as plantinhas que ele deixou plantada, certo, o sonho dele, e é com o maior prazer que eu passo pra vocês isso aí, e vou conservar, vou conservar até um dia que Deus, que Deus deixar eu aqui nessa terra aqui, eu vou conservar esse pedacinho de chão que ele deixou, que aqui é só 30 de frente por 45 metros, 30 de frente por 45, então eu vou virar aqui a câmera aqui, e vou mostrar a vocês, certo? Show, papai, olha pessoal, eu vou mostrar a vocês tudo que eu tô fazendo aqui, ó, vai, antes eu vim, ó, onde o Joãozinho tá ali, ó, Joãozinho ali, ó, aí João, tá correndo, cuidado pra não machucar os pezinhos, tá correndo, né, de quem é esse sítio aqui? É, é de quem? Meu avô? De vovô Milso. De vovô Milso. É, aí pessoal, eu fiz aqui, ó, tudo por debaixo de água, ó, ou, tudo por debaixo de água não, tudo por debaixo da terra, a encanação todinha, todo de cano de 20, certo, e uma torneirinha em cada lugar, ó, pra manter molhada o pé da planta. E aí, mãezinha? Tá gostando, gostou? Muito lindo, muito lindo mesmo. É, logo, logo, se você quiser. Boa noite para todos. É, já é 5h40 da tarde, nós estamos aqui, ó, vou mostrar a vocês todos elas, ó, a gente não terminamos ainda, mas devagarzinho, né, quando os meninos vêm tendo tempo, aí eu boto pra cá, vai trabalhar 2 dias, 3 dias, 4 dias, vai fazendo devagarzinho, ó, ó, é água direta, ó, todas elas, ó, vem tudo por gravidade, eu já fiz a caixa d'água já alta mesmo, essa caixa d'água aqui, ó, é, pra você ver ali, tem um, o resisto ali, do resisto pra cima é a caixa d'água, e do resisto pra baixo, é, eu aterrei, pra ficar bem alta, pra dar uma gravidade boa. Essa caixa aqui, ela pega uns 7 a 8 mil litros d'água, e eu compro pipa de água, né, o pipa hoje aqui, custa aqui em Serra Talhada, 120 reais, aí eu compro pipa d'água, aí já tem, essa caixa já tem, já tem um monte de dia, já com, não sei quantos dias, mais ou menos, mas tem, tem quase um mês que, que essa água não acabou ainda, porque ela fica só pingando, pingando, aí uma vez na semana, como o meu tempo é corrido demais, é, aí eu venho uma vez na semana aqui, dá uma olhadinha, pra ver se tá tudo funcionando, direitinho, ó, ainda tem um limão aqui já, olha, laranja, laranja, mãe, aí, ó, e pingando, 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 ó, tudo molhadinho, tá vendo aí? Ó, os pés de coqueira, ó, ó, ali embaixo todinho, ó, tudo na irrigação, eu botei um sistema de gotejamento, né, ó, pingando, ó, ó, ó lá, aqui passa a semana toda, aqui não gasta água, é bem econômico, né, vem por baixo, vem por gravidade, e eu implantei esse sistema aqui, pessoal, vem da minha cabeça mesmo isso aqui, torneirinha, tudo organizado, ó, esse pézinho de planta aqui, morreu um aqui, e eu implantei outro, outro, tá vendo, ó, pézinho de manga, e aqui é pézinho de palmeira, tudo molhadinho, ó, tá vendo aí, ó, é show, papai, aí, quando tá bem molhadinho, eu venho aí, aí desligo, passar uns 4, 5 dias desligado, porque encharca as plantas, né, ó, tudo molhando, ó, 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 tá vendo, aqui é pézinho de acerola, que ele deixou, eu vou mostrar a vocês, porque vocês estão chegando agora, né, essa água aqui, ó, o povo diz, o povo pode pensar, né, ah, você tem que cobrir essa caixa, essa água aqui, toda semana, eu encho ela, é pros passarinhos beberem, é pros gatinhos que vivem naquela casa ali, beberem a água, certo, então, eu encho essa caixa baixa aqui, e tava bem cheona, ó, eles vêm e bebem, porque aí não tem como, não tem outro jeito de não deixar essa água aí, né, mas, mesmo assim eu deixo, né, eu deixo que não tem como ser diferente, aí, aqui, ó, eu trouxe o cano, ó, que nem vocês estão vendo a marca lá, ó, trouxe o cano, tá, tá, por debaixo, ó, pessoal, aqui era um quarto que ele tava fazendo, ó, e uma cozinha, né, só que aí, Deus o levou, né, não deu mais tempo, aqui era um quarto, quarto e uma cozinha, queria fazer pra passar final de semana aqui, e aqui é o pé de seriguela, ó, pé de seriguela, pé de, isso aqui é o que, a gávea, mãe? É. Pé de agávea, agora era bem pequenininho esse pé de agávea, olha o tanto que ele cresceu, e ainda, ó, tem outro saquinho embaixo aqui, que ele brotou, aqui outro pé de seriguela, ó, aqui, pessoal, foi tudo ele que plantou, tudo meu paizinho plantou, e agora, nós estamos preservando, 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 as plantas, pra gente não deixar morrer, o sonho dele, né, e pra mim é muito gratificante, logo, logo a gente vai fazer uma frentinha ali, uma muradinha, baixinha, igual aquela da cardona da minha, não sei se vocês viram, vou fazer daquele jeito, ó, pra ficar mais, melhor, porque ali tem umas tábuas ali na frente, ó, tá vendo? Tem umas tábuas ali na frente, mas eu vou mexendo devagarzinho, não tenho pressa não, devagarzinho, a gente vai fazendo, né, nada de também botar os, os pé pelas não, ainda tem um saque de cimento aqui, ó, que eu vim deixar aqui, ó, eu vou limpar tudinho, ajeitar, organizar, deixar tudo limpinho, tudo limpinho, olha o tanto de pedra aqui que eu juntei, só do terreno, mandei o rininho vir aqui, é, os outros rininhos que fazem outro serviço, né, olha o tanto de pedra aqui, juntou aqui, ó, Então é isso aí, pessoal, aqui é o sonho, eu e a mãe, meu pai, hein, mãe? Quantas vezes a senhora não já sentou aqui e ficou ali sentada naquela, naquela, naquelas paredes lá que o pai levantou, sonhando com a casinha pronta aí, né? Mais de anos, é, é assim mesmo, né, mãe? Deus quiser assim, e assim vai ser. É. Mas, tá bom. É isso aí, pessoal, vamos lá, vamos lá, cuidar, cuidar. Tá ficando de noite. Tchau, Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado por tudo, pelos comentários, por se inscrever no nosso canal. Muito obrigado, muito obrigado. Vamos trabalhar, vamos cuidar. Tchau, João. Tchau. Tu vai ficar? Vai ficar aí? Vai, Batman. Ô, uma aranha. Vai ficar aí? Vai ficar cavando. Vai ficar cavando? Tá bom, tchau. 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 Tchau.